E é isso aí pessoal, e vamos para mais um vídeos da semana, esse quadro em que eu faço adições pontuais aos vídeos que passaram aqui durante a semana no Metal Machine Garage. Pessoal, esse quadro ele não é um resumo dos vídeos que aconteceram aqui na semana, e sim adições pontuais, e é claro informações de caráter pessoal também, eu dou assim a minha opinião, etc, né, sobre o que aconteceu aqui no canal nessa semana. Então assim, quem não assistiu os vídeos não vai entender o que eu vou dizer aqui, ou não vai ter uma ideia do tema que for abordado, beleza, então é necessário que vocês assistam aos vídeos antes de assistirem aqui o vídeo da semana, beleza pessoal, sem mais enrolação vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é esse, falou. Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. E vamos para ela, nossa área de trabalho, nossa arena, onde neném chora e mamãe nem escuta. Pessoal, o primeiro vídeo da semana foi respondendo a esse questionamento, comprar amortecedor novo ou usado? Naturalmente, como vocês estão vendo na thumb, eu estou me referindo a amortecedores traseiros. Bom, a imagem mostra um central, né, mas a gente também aborda os outros, como o do choque, ou como alguns chamam de bichoque. Bom pessoal, o que eu posso acrescentar a esse vídeo é o seguinte aqui, futuramente eu vou fazer um novo vídeo com informações pontuais, e adicionando alguns dados, como por exemplo, se recuperar o amortecedor fica bom de verdade ou não. Tem muita gente que faz esse serviço, que fica bom, etc, mas a gente tem que se adentrar para alguns detalhes, tá bom? E tem outro detalhe também pessoal, é a estética do próprio amortecedor. Tem alguns amortecedores que enganam muito, igual esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem um plástico cobrindo, que é o guardapó do amortecedor interno. Então, muitas vezes isso aqui esconde o estado de conservação do amortecedor, mas tem a manha, que normalmente quando ele tá estourado, é esse plástico que ele rala aqui, essa parte cromada interna, e dá um sinal, né, porque o cara normalmente ele desmonta, tira o óleo sujo, limpa tudo bonitinho, né, aquele óleo sujeiro, etc, e aí ele te empurra como se fosse novo, então toma cuidado com isso. Outra coisa também é essa borracha aqui, essa borracha é baratinha assim aqui em cima, tá vendo? Então o cara troca também para falar, nossa tá zero. Desconfie de amortecedores recém-pintados, né, porque você não sabe como é que o amortecedor tá, às vezes o cara pintou, deu um miguezinho, fez uma firula no amortecedor, e o estado de conservação está péssimo. Mais informações, pessoal, assista esse vídeo que ele tá bastante interessante, tá? Em breve eu farei um vídeo muito completo, tratando de um tema também que é espinhoso pra caramba, que é o seguinte, recondicionar esses amortecedores vale a pena, é bom sim ou não? Vou dar a minha opinião pessoal, a minha experiência que eu tive com isso, e é claro, eu vou também emitir a minha opinião, levando em consideração os conhecidos que eu tenho, e que eu vi esses amortecedores de perto recondicionados, se funciona, como que funciona, se não funciona, enfim. Beleza? Então, próximo tema. Próximo vídeo foi um teste de RPM pra motora diesel. Muita gente disse, ah, não tem jeito de você ligar um RPM no motor estacionário. Pois bem, eu desenvolvi essa técnica, vocês estão vendo aí no vídeo, que usa peças e aparatos de motocicleta pra poder fazer essa adaptação, mas não interessa, podia ser até de avião, né, e você consegue sim medir, consegue sim instalar em qualquer motor, inclusive não só diesel, você consegue fazer teste em qualquer coisa que gire, que você consiga ligar um 12 volts aí nesse conta gire, e é isso aí, entendeu? Não tem muito segredo não, é bem interessante. Mas é legal também porque se mistificou muita coisa acerca desses motores estacionários a diesel aí, que normalmente trabalham em 1200 RPM, e o som dele, pelo menos pra mim, que sou leigo pra caramba em diesel, né, assim, eu tenho a experiência do meu pai que tem um veículo a diesel, né, uma salveira o diesel e tal, mas eu não tenho tanta profundidade pra poder falar, tanta propriedade pra eu poder falar, né. Então assim, e claro, eu me referencio também muito com os irmãos do Metal Machine Squad, o pessoal que manja pra caramba de diesel lá, a gente pergunta com ele e tal, mas esse motor, ele tem uma rotação muito estranha, muito acima, muito aquém de um motor a diesel é estranho, ele fica em 1200 ali, e chega em 3000 no máximo, e isso será alterado em brevíssimo tempo, né. Bom, é isso, tá, não tem muito segredo, tem que fazer a instalação lá e tudo mais, o vídeo é bem legal. Bom, instalando um conta gire em qualquer motor a diesel, é um tutorial bem interessante, eu faço a introdução desse tema que eu posso adicionar, é, não muita coisa, porque o vídeo é bem completo, é bem interessante, só que é o seguinte, ainda ficou faltando, que vai ser mais um vídeo, né, mostrando a parte 3, que vai ser bem legal, então eu já vou pular pra outra etapa aqui, ó, que é o vídeo número 2 dele, instalando o conta gire, vocês estão vendo aí que eu coloquei um ponto, o pessoal que conhece das motos véi aí, sabe de que é esse pontinho aqui, esse que é um pontinho XLX 350, mas podia ser qualquer coisa, um pedaço de ferro, qualquer coisa aí, só pra poder apontar aqui na nossa pulsadora, isso aqui é uma gambiarrinha que eu fiz, só pra poder testar, né, e assim, cara, essa descoberta vai ser bem legal, ainda ficou faltando fazer a última parte, como eu disse, e também a questão da estética do conta giro, o que fazer acerca de um conta giro, que por exemplo, seu motor vai até 4.000 RPM, e ali o seu, o conta giro da gente vai 11, 12, né, se não me engano é 11 lá, deixa eu olhar aqui, esqueci, uso o trem a vida toda e esqueci, é 11, isso mesmo, então, é isso, inclusive, a Diablo, ela usava um conta giro desses, essa, dentro do tanque dela, a princípio eu coloquei um da Hunter 90, que era mais simprão, que era mais simples, simprão, igual a gente fala aqui no Goiás, depois eu troquei, coloquei um conta giro desse aí, com uma porrada de coisa, indicador de marcha, que eu fiz nas 600 também, na TNR 600, que é o mesmo motor da XC 600, é o mesmo, caceta, depois a gente vai falar sobre isso em um vídeo aí, beleza? Vamos passar a próxima, o próximo episódio foi o meu favorito, o Covil do Lobo, episódio esse em que eu, cara, de verdade, eu trato de um tema que pra mim é muito importante, muito relevante, e eu percebi que algumas pessoas também vivem isso, uma rapaziada, eu percebi, eu não sei porquê, que o pessoal, ele normalmente não comenta, lá eles mandam um e-mail pra mim, aí um rapaz mandou um e-mail falando, putz, Veneto e tal, é exatamente o que eu sinto e... Enfim, ele disse que eu sintetizei, falando aqui em grosso modo, o que ele pensa e o que ele sente, parece que as coisas são perdidas no tempo, inclusive quando eu terminei de gravar esse episódio, me veio a sensação de novo, eu dei uma fotucada aqui nos livros, nas coisas, postei lá na aba comunidade que eu encontrei a imagem, né, que eu tinha prometido nesse vídeo aí, é uma imagem bem simples, é boba, mas pra mim tem uma marca enorme, eu vou imprimi-la e fazer um quadro e colocar na parede, porque tem uma simbologia muito grande pra mim, e eu queria fazer uma adição muito pontual sobre um evento que me ocorreu em um momento em que o RPG de fato me salvou, sim. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica, temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros, se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão. Então, eu vou contar rapidamente essa história pra você, mas vai ser bem rápido pra também não tomar muito seu tempo. Bom, há muito, mas muito, 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 frisando muito tempo atrás, eu não estava morando em época na casa dos meus pais, e eu era relativamente novo, e eu estava morando com uma pessoa que nitidamente não ia com a minha cara. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, é óbvio, né, mas ele em época tinha, vou repetir em época duas vezes já, nesse momento ele tinha dois filas enormes, na verdade eram dois filas e um doberman, mas o doberman era bem novinho ainda, e já eram adultos, né, quando eu cheguei nesse local, e os cachorros, né, os animais queriam, né, como eram estranhos, iam me atacar. E como essa pessoa era muito implicante comigo, ela dizia, se você chegar depois das seis e meia e bater no portão, porque ele não dava a cópia da chave, essa pessoa, eu vou soltar os cachorros e você não entra. O único jeito de você entrar é passando por eles. É nitidamente uma implicância porque todo mundo sabe que cachorro a gente solta umas dez horas da noite, umas nove horas, dez horas da noite, né, e essa pessoa soltava cedo de implicância. Um dia, eu estava, a realidade eu avisei que eu iria fazer um grupo de estudo e de fato iria, mas nessa época eu, como eu disse para vocês, eu amava muito RPG, eu andava com uma mochila enorme, porque essa mochila tinha os materiais de escola e meus livros de RPG, né, e aí, e os dados de RPG, caneta e material todo. E aí a gente ficou no grupo de estudo até mais ou menos umas sete e meia, oito horas. Foi quando eu liguei para essa pessoa, falei assim, tudo bem, então eu estou terminando o estudo aqui agora, nunca me esqueço, cara, foi um puta de um trampo, um trampo de história animal que a gente tinha que fazer, nossa, e o negócio era longe pra cacete, eu tinha que ir a pé, porque não tinha condição. E aí o que eu falei para o pessoal ali? Falei, olha, então, eu vou ter que ir embora e tal, né, senão o cara não vai deixar ali os cachorros presos e tudo mais. Acontece que, na ligação, essa pessoa falou, não, os cachorros estão presos, pode vir tranquilo. Falei, tudo bem, eu vou a pé, é longe. Tá bom. Aí é coisa assim, pessoal, de uns 40 minutos a pé, e numa marcha forte, numa marcha rápida, andando firme. Devagar é uma hora. Quando eu cheguei, já era uma sete e meia. Quando eu percebi que eu cheguei perto do portão pra bater na porta, senti a respiração no portão dos cachorros soltos lá. Quando eu bati, a pessoa falou, se demorou, soltei os cachorros, agora se vira. E, literalmente, a gente não tinha acesso a muita coisa, telefone, não tinha nada assim. E aí, olhei pro lado, ele falou, e fudeu, né, e agora o que eu faço? Como eu morava próximo ali à beira-mar, eu fui caminhando, com a minha mochila gigantesca. Tinha a cara de mochila de estudante, então ninguém ia me roubar ali, vai. Mas existe um risco enorme, claro. E aí eu fui pra praia. Sentei na praia. Você não enxerga bolhufas. O pessoal do litoral nem sabe que à noite você não enxerga bolhufas. A não ser as lâmpadas dos postes que ficam ali na parte fofa da praia. E eu fiquei sentado ali, ali próximo, onde você já começa a não enxergar nada, pensando o tempo. Eu pensando, já calculava um jeito. Se eu fosse andar uma hora até a casa dos meus amigos, ia ter a chance ainda deles não deixarem. Eu dormi lá, eu ia estar longe, ia ficar muito tarde. De verdade. Aí eu olhei pro lado, assim, e tinha, né, como se fosse um, sei lá, uma planta que parece um cacto gigante, assim, sei lá o nome. Mas eu não sei o nome. E fica próximo, assim, de um prédio gigantesco, bem bonito. Aí, como segurança, eu conhecia, porque aquele prédio, normalmente, era um prédio que era de um conhecido meu, que a gente ia jogar RPG com ela. E não tinha quem recorrer, sabe? E na hora o desespero bate, você não sabe o que fazer, assim. E aí eu fui pra lá, sentei ali atrás dessa planta gigante que fica no muro desse prédio, beira-mar. E falei, bom, aqui já são as nove horas. Se eu ficar aqui acordado, quietinho, consigo ficar até umas cinco horas da manhã, porque litoral cinco, cinco e meia, tá cedo, cinco horas já tá cedo, né? Então, é beleza. Você dá sete e meia, oito horas. Eu cheguei lá, oito horas, oito até cinco horas da manhã, é tolerável, né? São sete horas aí, sei lá, eu acho. Não, são mais, mais, mais. Nossa, hora pra caralho. Mas, enfim. Eu fui e fiquei sentado lá. Eu tô falando assim, pessoal, que é sem roteiro, tá? Tô sem fazer cálculo, tô meio com sono também, mas bora lá. E a sensação vem a mim nesse momento. E aí eu fiquei parando, assistindo aquilo, aquele movimento, né, e tal, de ninguém, a praia e o vento batendo. Do nada eu escuto um movimento aí, aí eu olho pro lado, com segurança daquele prédio. Falei assim, o que você tá fazendo aí sozinho, cara? É você? Aí falou meu nome fulano. Falei assim, sou eu. Falei assim, cara, mas o que você tá fazendo aí? Falei, não, é por quê? Aí eu expliquei pra ele a história. Falei assim, cara, porque você não bateu no portão? Falei, não, porque eu não sei qual que é o seu turno. Você é 12 por 36, né, então normalmente você não fica aí, eu não sei e tal. Ele falou assim, não, mas mesmo se não fosse, eu podia falar que era amigo meu e tal. Entra aqui, entra aqui. E assim, é claro que não foi diretamente associado ao RPG e tudo mais, mas assim, eu tava com os livros e esse é o cara que, quando a gente ia jogar RPG, ele ficava na salinha acompanhando e assistindo a campanha e viajando junto com a gente. Ele alucinava, no final da campanha ele dizia assim, nossa, parece que eu tava lá junto com vocês. Parece que eu imaginei perfeito o que você narrou e tal. Aí eu, me é engraçado eu ir parar ali porque normalmente é o lugar que a gente sempre vai. O pessoal da praia sabe que sempre tem um lugar, um lugar, um lugar, que é o ponte. Então ele sempre se reúne lá. Nunca é aleatório o local da praia que a gente vai sempre, né? Pelo menos a galera das antigas, hoje eu não sei como que funciona. Mas aí, ele me botou pra entrar e falou assim, olha, eu saio 8 horas da manhã. Eu falei, não, sossegado. Muito antes eu vou sair, não tem problema não. Aí, eu fiquei no salão de festas, que era o lugar que a gente jogava RPG, que era ali próximo da salinha dele. Na realidade era colado com a salinha dele, a salinha dele era aberta, que dava acesso. Por isso que ele ficava assistindo a campanha que a gente jogava próximo dele. Depois, com o tempo, a gente foi botando ali a mesa mais perto pra ele poder acompanhar de perto. Ele gostava muito das histórias, das aventuras. E aí, eu fiquei lá até amanhecer o dia, que eu consegui descansar um pouco e tal. Ele me emprestou um casaco que ele tinha. E aí, eu fiquei sentado na mesa. Assim, aí você põe a cabeça assim, põe os braços pra frente, igual a escola, que você põe os braços pra frente dele. E eu dei uma cochilada lá. Pra mim, foi super aliviante, até mais ou menos umas 7 horas, a hora que eu dei uma despertada assim. Aí, ele falou assim, não, pode descansar mais, 8 horas eu saio de chão, já tenho que ir. E aí, eu fui embora, sabe? Então, esse foi um dos eventos em que o RPG esteve lá e por causa dele, esse momento. E também teve momentos de sanidade, como eu falei pra vocês, que eu tava com problema. Como eu falei nesse vídeo aí, tá? Esse vídeo do Covil, eu trato de temas de treta e eu, e minha vaga de escape ser o próprio RPG. Porque desse foi uma ajuda indireta. Então, então foi isso. Então, por isso que a sensação bate muito forte pra mim. Existe uma representação. Eu poderia ficar aqui 700 mil minutos contando momento a momento de coisas que eu fui salvo graças ao RPG, né? Mas, assim, você só pode ilustrar também o nosso papo, né? Do vídeo da semana. Uma adição pontual, como eu falei pra vocês na introdução. E eu acho que é isso. O pessoal desse padrão de idade nascido nesses períodos, que viveu esses períodos ali, geral, 60, 70, 80, 90, tem uma carga de experiência e de vivência muito grande. Não tô dizendo que eu sou foda, mas eu não, eu tenho pouca experiência, tá? Eu não me acho foda, poderoso, não. Mas eu vejo muita gente que você vê no olhar dele aquela cara, aquele semblante de que carregou um castelo nas costas, assim. Bom, é isso. É isso aí, pessoal. E antes de qualquer coisa, eu gosto de agradecer aos membros do canal que estão ajudando o Metal Machine Garage na nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode estar na membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria e, é claro, acesso aos irmãos e o grupo do Metal Machine Squad. Somos mais que amigos lá, rapaziada é uma família. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, excelente final de semana. Tamo junto. É nóis. Falou.